Música Um dia especial para observar os astros. Diante deste pôr do sol, a equipe do Astronave, do Instituto de Matemática da Unicamp, reúne quase 400 pessoas no Museu de Ciências. O objetivo do projeto de extensão é disseminar o conhecimento sobre astronomia. A equipe do Extensão 48 veio conferir de perto. Acompanhe com a gente o vídeo. Enquanto aguardam ansiosos pelo lançamento de foguete e pela observação de astros no dia do asteroide, eles recorrem à imaginação. Música Eu sinto tipo cometola. Música Daí eu sempre quis ver de verdade, não pelo telescópio. Eu sinto vontade de ver quando eu vejo esses planetas no telescópio. O sol, ele encosta no chão, mas eu não vou existir. Música O filho do filho do filho vai existir, mas eu não. Sabia que no céu não é infinito. Em cima do céu tem o sistema solar. Aqui eu só faço as peças no astro. As crianças compõem o público principal do Astrolabe, até porque quem inspirou a criação dos eventos tinha apenas 7 anos de idade. Eu sou aluna da Unicamp e eu fui convidada para participar aqui de algumas atividades de astronomia no Museu Exploratório da Unicamp. A gente recebeu um telescópio de um professor do Maranhão e eu estava aqui numa observação junto com o professor André, que é docente da Unicamp. E não tinha muita gente, então uma garotinha estava conversando comigo e ela ficou muito tempo ao meu lado, perguntou o que ela estava observando, por que era desse jeito. E a gente ficou conversando durante muito tempo. Depois o pai dela veio falar comigo. Ele disse, nossa, muito obrigada. Ela disse que quando ela crescer, ela quer ser cientista, quer estudar os planetas, que a ciência precisa de mais mulheres. Isso foi muito emocionante, tanto para mim quanto para o professor que estava comigo. E eu pensei, nossa, seria muito legal se a gente conseguisse inspirar outras crianças também. Eu queria poder levar isso para outras pessoas, queria que mais pessoas tivessem a oportunidade de conhecer e se apaixonar por astronomia assim como nós. A iniciativa de formação do Astrolab é totalmente dos alunos. Eles se organizam, eles criam os eventos, eles encontram, fazem o contato com o pessoal dos telescópios. Até agora nós já realizamos alguns eventos grandes. A gente está na segunda edição do Asteroid Day. Nós realizamos ano passado também. Nós realizamos a World Space Week. Foi uma semana inteira com palestras sobre astronomia. A gente conseguiu trazer o Lucas Fonseca, que era o diretor da missão Garatea. Ele participou da missão Rosetta, que foi pousar uma sonda da Agência Espacial Europeia. E esse semestre, durante toda a terceira e quarta-feira do mês, a gente realizou observações aqui no museu. Além do Asteroid, o projeto de extensão realiza vários momentos de observação do céu. E há quem marque presença em quase todos. Observei já Saturno, um monte de planetas já, que eu vejo aqui todos os dias que tenho aula e alguns dias que eu estou de férias. Eu já vi vários planetas, aí eles vão explicando conforme eu vou vendo, eles vão explicando. Eu aprendi muito sobre Júpiter, o que são as listras pretas dele, que são tempestades, essas coisas. Antes do meu, eu só vi um vídeo sobre asteroides, sobre os dinossauros caindo nos asteroides, meteoros. Daí eu quis vir na hora. E vocês não sabem, o Sol é uma estrela. E Saturno e Urano tem anéis. O conhecimento adquirido em longas pesquisas científicas no campo da astronomia é transmitido em linguagem acessível. Se a gente colocar muitos termos técnicos e coisas assim, eles não vão entender. Então, a gente geralmente fala que estuda os planetas, as estrelas, estuda como as coisas do universo estão funcionando. É uma forma lúdica das pessoas começarem a ter contato com uma área um pouco mais técnica de ciência. Porque muita gente que vem para cá começa a fazer perguntas, crianças principalmente. E isso tudo começa a puxar para a área de ciências naturais e de exatas. As crianças são muito curiosas, igual o Pietro, ele quer saber de tudo, pergunta uma coisa, pergunta outra. Aí vai tendo essas respostas. Mas eu fiz a pergunta sobre o que é o astro. Principalmente para essa faixa etária, é extremamente importante, porque a criança tem a mente aberta para muitas coisas. E a astronomia, sendo uma ciência fascinante, consegue tocar essas crianças e fazer elas se interessarem, talvez, por essa área. Talvez até seguir uma carreira. Eu já pensei em ser cientista quando eu crescer. Cientista que eu digo, tipo o que eles fazem aqui com telescópios, essas coisas. E eu aprendi tudo na minha escola dos astros. Conheci os planetas. Por exemplo, eu no colégio nunca tive aula de astronomia, nem nada relacionado. Então acho que esses eventos são bem importantes. No Astrolab, a comunidade participa também com conhecimento e fornecimento de telescópios, direcionados para os protagonistas da festa, os astros. A gente abre a oportunidade e a comunidade, sabendo a oportunidade, traz os telescópios. E muita gente que nunca tinha tido a oportunidade, por exemplo, de ver Saturno, os anéis de Saturno, as luas de Júpiter, estão tendo essa oportunidade e é fantástico. A gente está tentando criar a tradição de toda quarta-feira, após Lua Nova, a gente ter uma sessão de observação do céu aqui. Eu acho que a astronomia, junto com a matemática, foi uma das primeiras ciências. E antigamente era usado para colheita. Por exemplo, a Lua influencia as marés, que tem um impacto, por exemplo, no pessoal que pesca, que usa barcos, essas coisas. Aos poucos, com palestras, o público percebe que a relação do ser humano com os astros está muito além da curiosidade. A astronomia é uma ciência que exige muito estudo, pesquisa, conversa entre a Unicamp, outras universidades e órgãos do governo e de pesquisa. A gente tem bastante inserção nesses grandes grupos experimentais de física de partículas, que é como se faz a pesquisa de ponta. Esses grandes grupos que envolvem vários pesquisadores de vários países diferentes. A gente acha importante a gente fazer a divulgação da tecnologia aeroespacial, desde as crianças, assim como para os adultos também, que é uma área, além de muito interessante, ela é muito importante estrategicamente para o país. É legal você ver as pessoas começando a se interessar por esse tipo de coisa. Porque ela se interessando por isso, eventualmente ela vai ser meu aluno na matemática. Então, esse despertar é muito bacana. Convido todo mundo a sempre acompanhar as notícias do museu, porque realmente o museu está fazendo esse esforço grande de abrir para a comunidade com eventos, vários tipos diferentes de eventos. Então, coloque o museu no radar, que tem sempre coisa interessante acontecendo aqui. Mas enquanto sonham de se tornar um cientista, como os alunos do Astrolab ou da Antares, não se realizam, as crianças seguem desvendando o mundo da Lua ou dos astros. Eu vim para fazer experiências e todo mundo tem que divertir. O sol vai encostar na terra e depois ele volta ao normal. Aqui é um observatório para a gente ver essas coisas. Cadê você? Só estou aqui, para aqui ver. Espero vocês aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.